Fala galera, eu sou a Milena Gadelha. E eu sou o Arthur Calado. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Universo Mágico de Harry Potter. Essa semana, uma das principais estreias em todo o mundo é o novo filme de Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. O filme é o segundo da franquia do Animais Fantásticos, que é derivado de Harry Potter. Como a Milena já falou, o filme é derivado da saga original de Harry Potter, que é mundialmente conhecida. E todo mundo que acompanha sabe que a J.K. Rowling não se limita apenas a esse universo. Harry Potter passa de 1981 até 1998. Mas o universo não acaba ali e nem começa ali. É o que ela mostra nos Animais Fantásticos, né Milena? É justamente o que a gente quer falar. O lance da questão do Harry Potter é que a saga se espalhou por vários tipos de mídia. Hoje em dia a gente tem o Pottermore, que é uma das principais plataformas para os fãs, onde a gente pode interagir com o universo, pode conhecer um pouquinho mais sobre Hogwarts e sobre os personagens. Nós temos outros livros, livros que estavam na saga original, como os contos de Beedle, o Bardo, que é explorado no último filme da franquia, nos últimos dois no caso. Nós temos o próprio Animais Fantásticos, que já era explorado antes e agora ganhou um filme. Nós temos muitas coisas, nós temos os parques, os parques estão crescendo, não estão apenas na Disney, em Orlando. Outra ramificação que a gente tem aí do universo de Harry Potter é o novo livro que a J.K. Rowling lançou há pouco tempo, que é o roteiro da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que se passa aí depois dos eventos do último livro, né, Arthur? Na verdade, a Criança Amaldiçoada começa 19 anos depois do fim da saga original de Harry Potter. Ela divide muitos fãs, alguns não gostam, alguns gostam. Eu, particularmente, gosto pela nostalgia que me deu quando eu li, mas... Assim, o conteúdo realmente deixa um pouquinho a desejar, se comparado aos outros livros. Até porque não foi escrito pela J.K., ela apenas aprovou. Então, não tem a mesma qualidade de Harry Potter, isso eu acho que é um fato. Acho que os fãs mesmo concordam todos. O principal ponto aqui é falar da questão de como a J.K. Rowling conseguiu lidar com todo o universo que ela mesma criou, né? A gente acabou vendo que os livros da saga Harry Potter, os sete livros originais, venderam mais de 450 milhões de cópias em todo o mundo, né, Arthur? Exatamente. Só no cinema já tem os oito filmes de Harry Potter, Já está lançando o segundo Animais Fantásticos, vai ser uma saga de cinco. E eu, particularmente, acho que não para por aí. Nós que somos fãs de Harry Potter, sabemos que tem muita história por trás. Quem que não quer saber um pouco mais da história dos Maros, por exemplo? Que é da época que o pai do Harry estudava em Hogwarts. Ou então da época da Primeira Guerra Bruxa, quando o Voldemort surgiu pela primeira vez. Então, história tem, ó... Tem muito pano pra manga pra fazer muitos filmes. Então, eu acho que não vai parar aí nos Animais Fantásticos. E eu também estou muito curioso pra saber o que vai acontecer depois do segundo. Era disso que eu queria falar. A gente tinha encontrado, inclusive, que o próximo filme, algumas especulações indicam que vai se passar aqui no Brasil, né? Porque o primeiro, eles passavam em Londres, não é isso? Isso. De Animais Fantásticos. O segundo, agora, vocês vão ver que vai falar um pouquinho de Paris. A especulação surgiu por quê? Pra quem não sabe, no Potter, a J.K. Rowling, ela mostra todas as escolas de bruxaria que tem no mundo. E uma delas fica localizada no Brasil, Castelo Bruxo, que fica ali nas entranhas da Floresta Amazônia. E a J.K., ela tem uma característica que é assim. Toda vez que ela vai produzir algo novo, principalmente do universo Harry Potter, ela coloca no Twitter algumas pistas. E se você for olhar agora a capa do Twitter da J.K., tem lá uma foto do Rio de Janeiro de 1930. Então, fica aí. Uma pista. Será que Nilton Scamander estaria vindo pra cá? Será que o próximo Animais Fantásticos, ou o quarto, vai se passar no Brasil? Eu, particularmente, espero muito. Então, Milena, tu já assistiu o filme, não foi? Então, a gente assistiu com exclusividade essa semana o filme. E o que a gente já pode adiantar aí é que a maioria do roteiro, ela se passa em Paris. Os fãs vão poder acompanhar um pouquinho da história do Newt com as criaturas mágicas. E, além disso, ainda vão saber da relação dele com o Dumbledore. E como eles estão aí tramando pra poder... Na verdade, vão tramando bem pra poder salvar o mundo bruxo dos crimes do Grindelwald. Que já tá aí se mobilizando pra juntar a comunidade de puro sangue, né? E, assim, esse é o primeiro filme que a gente vai ter realmente uma nostalgia muito grande de Harry Potter. Porque é o primeiro, apesar de ser o mesmo universo, não mostra muito Hogwarts, não mostra muitos personagens que a gente conhece. Nesse agora, não. Nesse agora a gente vai ter contato com o Dumbledore, que é interpretado pelo Jude Law, que fez uma atuação impecável. Nós temos contato com o Grindelwald, que apesar de não ser muito explorado no universo de Harry Potter, a gente sabe muito bem quem é. E a gente vai ver Hogwarts. Então, não tem como ser ruim esse filme. Vai ser incrível. Falar nisso, tu falou do Grindelwald. E o Johnny Depp, no comecinho das gravações do filme, tinham tido muitas controvérsias por conta da questão do envolvimento dele com o caso de agressão. Mas o que a gente pode falar é que ele tá incrível como Grindelwald. Ele tá muito bem na atuação, apesar das reclamações dos fãs. Com a menina descamada, o Ed Redman vai mudar muito bem de novo. Então, é isso. Assessam e comentem aqui embaixo o que vocês acharem. Pra encerrar, dá um joinha aqui no vídeo se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha e até o próximo.